Olá, tudo bom? Você está procurando uma casa em Maringá, com piscina e um ótimo acabamento? Aproveite e confira esse vídeo. Esse imóvel fica aqui no Jardim Dias, em Maringá. Eu sou o Rafael Panini, da Casa do Corretor. Com um acabamento diferenciado e esse pé direito alto com essa iluminação, ficou muito bom. Repare nesse vidro lateral em cima, que ele acabou deixando o ambiente bem iluminado. São três quartos, sendo uma suíte. E esse banheiro da suíte, ele ficou bem grande. Ah, um outro detalhe, é que o encanamento é para duas cubas. Ele não colocou a pedra, por gosto pessoal de cliente. Mas as cubas já estão aqui, é só escolher a pedra e colocar. A água quente, ela já tem toda a instalação completa. Você gostaria de ficar atualizado dos imóveis que estão entrando? Se inscreva no canal e ativando o sininho, você vai estar recebendo uma notificação. Já falei aqui em alguns vídeos que esse é o local que eu mais gosto. Diz a lenda que o primeiro churrasco da casa tem que chamar o corretor, senão vai chover canivete. Uma piscina em casa não é nada mal, né? Já imaginou no final de semana ou no final de tarde, você aproveitando com a família e os amigos em um local desse? Você se imagina morando numa casa dessa? Então aproveite, vamos fazer uma visita pessoalmente. Eu vou deixar aqui embaixo o meu contato e todas as inscrições do imóvel. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.